Música Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderá ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente, me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Porém, se mais que minha namorada você quiser ser minha amada, minha amada, mas amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho. E talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos tem que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela da erradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois.